Bota volume aí que agora eu quero ver Que bunda subir, que bunda descer Bota cornetinha pra tocar no paredão, vai! E começou a escolha a passão E bota volume que agora eu quero ver Que bunda subir, que bunda descer Bota cornetinha pra tocar no paredão Avisar que começou, vai! Vai, João do Rabetão! Começou a escolha a passão Bota volume aí que agora eu quero ver Que bunda subir, que bunda descer Bota cornetinha pra tocar no paredão, vai! Avisar que começou a escolha a passão E bota volume que agora eu quero ver Que bunda subir, que bunda descer Bota cornetinha pra tocar no paredão Bota cornetinha pra tocar no paredão, vai! Bota cornetinha pra tocar no paredão, vai! Bota cornetinha pra tocar no paredão, vai! Me chamaram de sapato, me chamaram de sapato Disseram que sou quente, que sou diferenciado Bate na bunda delas com um jeito bem gostoso Bota não pra amiga e não vou querer de novo! Bota cornetinha pra tocar no paredão, vai! Peguei as amigas dela, me chamaram de safado Disseram que sou quente, que sou diferenciado Bati na bunda delas com um jeito bem gostoso Voltaram pra amiga, então vou querer de novo Peguei as amigas dela, me chamaram de safado Disseram que sou quente, que sou diferenciado Bati na bunda delas com um jeito bem gostoso Voltaram pra amiga, então vou querer de novo Joga! Minha amiga me falou como é que ia fuder contigo Minha amiga me falou como é que ia fuder contigo Que ele bate, bate com o rote de que ele bate 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 Bate com o Teguini 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 Bate Meu parceiro Pedro Henrique do Lugação estamos juntos em Rádio Omi Retina FMD Show Bota mais um pro DJI Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mais ela sente trava Mais ela sente trava Mais ela sente trava Mais ela sente trava Olha o pinzerão Já dá mais um pro Didi, que é o... Essa daqui é pra apaixonar os corações Desde criança sempre fui apaixonado Sempre fui louco para ser seu namorado E hoje bem aqui você está Achei que nunca ia te encontrar Então chegou a hora de não decidir Se vai ficar comigo ou vai pra longe daqui Mas antes de tudo eu quero falar Te amo, te amo, tá sempre vou te amar Tava te procurando pela estrada da vida Tava com saudade de você sua menina É com você que eu quero tá coladinho Na vida inteira, eternidade eu quero assim Tava te procurando pela estrada da vida Tava com saudade de você sua menina É com você que eu quero tá coladinho A vida inteira, eternidade eu quero assim E vou meu parceiro Matheus Sondi, que morante Vamos junto papai Assim ó Desde criança sempre fui apaixonado Sempre fui louco para ser seu namorado E hoje bem aqui você está Achei que nunca ia te encontrar Então chegou a hora de não decidir Se vai ficar comigo ou vai pra longe daqui Mas antes de tudo eu quero falar Te amo, te amo, tá sempre vou te amar Tava te procurando pela estrada da vida Tava com saudade de você sua menina É com você que eu quero tá coladinho Na vida inteira, eternidade eu quero assim Tava te procurando pela estrada da vida Tava com saudade de você sua menina É com você que eu quero tá coladinho Na vida inteira, eternidade eu quero assim Eu tava te procurando pela estrada da vida Eu tava com saudade de você, sua menina É com você que eu quero tá coladinho A vida inteira é eternidade, eu quero assim Essa daqui eu vou oferecer para meu amorzão, Natália Silva Beijão, niga! Meu parceiro Pedro Henrique Divulgações Lucas Divulgações Olha que eu tava no piseiro, encontrei uma novinha Ela tava dançando, ficando maluquinha Bevei ela pro carro e olha o que aconteceu Tu vai sentar agora, vai dizer que nunca deu Vai! Mas eu sei que eu não vou Você pensa que eu já dei Agora sei, ouviu? Te falei, não acredito Juro que eu nunca sei Chama no piseiro Meu parceiro Arraial da Mídia, é o historial do YouTube, hein? Tamo junto Olha que eu tava no piseiro, encontrei uma novinha Ela tava dançando, ficando maluquinha Devei ela pro carro e olha o que aconteceu Tu vai sentar agora, vai dizer que nunca deu Mas eu sei que eu não vou Hoje eu penso que eu já dei Te falei, não acredito Juro que eu nunca sentei Oh, 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 oh Oh, oh, oh O alôzão pra minha galerinha do Rio de Janeiro Tamo junto, hein? Meu parceiro Pedro Henrique Divulgações e a chuva Isso é moral, hein? Joga na pressão Tardão Rasga Forena da cintura fina Tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar comigo Caramba, tu vaga nada Então vamos montar no cavalo Que hoje vai ser pressão Se morar, bebê, onde é? Dentro do meu caminhão Foi assim, viu? Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Na frente do paredão Desse jeito não se acaba Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Na frente do caminhão Desse jeito vai Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Na frente do paredão Desse jeito não se acaba Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Na frente do caminhão Desse jeito não se acaba Fora é nada, cintura fina, tu quer ser minha namorada Se Deus agarrar comigo, garanto que eu pago a nada Então a multa do cavalo que hoje vai sem pressão Sem bora beber um dera dentro do meu caminhão E foi de novo Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Na frente do caminhão, desse jeito não se acaba Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Na frente do paredão, desse jeito não se acaba Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Na frente do caminhão, desse jeito não se acaba Com a luzão para toda a minha família de São Paulo, hein? Tamo junto, bebê Isso aí pelo posto é tudo ao vivo Chama mais uma, meu DJ Sexta-feira muito louca, já tô muito embrasado Avisa as amiguinha que tá tudo combinado Vai, anota aí que hoje vai rolar E tá chegando o paredão pra galera se animar Eu vou chamar na bota e as novinha não aguenta Ao som dessa pisada ela faz o senta, 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 senta Um, dois, três, senta, anda, vai Senta, 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 senta Vai, senta, 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 senta Vai, senta, 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 senta Ela já saiu de casa doida querendo sentar Senta, 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 senta Vai, senta, 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 senta Vai, senta, 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 senta Ela já saiu de casa doida querendo sentar Seu parceiro velho é só cantor Vale, Serra, velho, tamo junto, hein? Bora meu vaqueiro Sexta-feira muito louca, já tô muito embrasado Avisa as amiguinha que tá tudo combinado Vai, anota aí que hoje vai rolar E tá chegando o paredão pra galera se animar Eu vou chamar na volta e as novinha não aguenta Ao som dessa pisada elas fazem o senta, 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 senta Um, dois, três, sentando, vai Senta, senta, ô senta, ô senta, senta Vai, senta, senta, ô senta, senta, senta Ela já saiu de casa doida querendo sentar Senta, senta, ô senta, 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 senta Vai, senta, senta, ô senta, ô senta, senta Ela já saiu de casa doida querendo sentar Meu parceiro Pedro Henrique de Vulações Lucas de Vulações Vai, anota aí, anota aí, anota aí Vai, anota aí, anota aí, anota aí, anota aí Isso aí que ela gosta do navio É apertado, não vou viver Joga, meu DJ Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí 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 Legenda Adriana Zanotto